Meus irmãos, veio no meu coração para falar para você, você que está aí me escutando, não reze, não ore de qualquer jeito, essa oração é uma oração poderosa, é uma oração que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos na palavra, a oração de Ave Maria é a oração falada pelo anjo e profetizada por Isabel, são orações poderosas, são orações que podem alcançar o céu para você, meu irmão e minha irmã, ore com fé, coloque sua fé na intercessão por tudo aquilo que está no teu coração agora, pela tua família, pela tua saúde, por todos nós, pela nossa cura, da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Espírito Santo sopra sobre as nossas casas, nos dê saúde, Espírito Santo, não deixe que esse vírus se propague mais ainda, acometendo as nossas famílias, vem nosso socorro, Santo Espírito, nós precisamos de ti, tu és bem-vindo na nossa casa, tu és bem-vindo no meu coração, meu irmão, você que está aí comigo, diga isso, Espírito Santo, tu és bem-vindo no meu coração, tu és bem-vindo no meu coração, faz morada, Espírito Santo, eu te desejo, eu quero ter intimidade contigo, Santo Espírito, sopra sobre nós e sobre as nossas famílias, sopra, Santo Espírito, ora, baxeira, balaxeira, balarela. E meus irmãos, algumas pessoas falam que a oração do texto, ela é uma oração cansativa e repetitiva, mas só quem ora o texto são pessoas de fé, quem não tem fé não ora, não faz a oração do texto, porque ela é uma oração realmente repetitiva, porque ela vai adentrando o teu coração, vai te levando na presença do Senhor e você vai abrandando o coração. Então, se você que está hoje aqui não tem essa experiência de diariamente fazer essa oração do Santo texto, faça essa experiência a partir de agora, que você vai ver, que você vai ter mais paz na sua vida. As tribulações não vão parar, não, não vão, mas você vai ter mais paz para passar elas, para sobreviver e para até fortalecer você e sua família. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ficar tudo na santa paz. Nós tivemos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.